Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Ela tá aqui hoje! Por isso que o Ruhu chegou. A Ruhu chegou. A Ruhu chegou, Joyce e o Bernardo com a gente hoje no nosso Espaço Feminino. Nesse Conversa de Mulher de Sexta-feira, bom demais ter a sua companhia aqui, amiga. Amém. Ah, é muito bom sempre. Sempre. Aprendemos demais. É benção, né? Sim. E ela, e ela que está com uma celebridade que é chiquérrezima hoje entre nós. Neide Pires! Com seus modelitos. Blue! Amiga, obrigada por você estar aqui. Com as nossas amigas, com as nossas queridas, né? E a gente faz assim, esse acolhimento com a Neide, brinca e tudo. Agora, ela é super tranquila. Ela fica assim, às vezes quando a gente tá elogiando muito ela, ela diz assim, olha o avião. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Com a gente, pastora Marcia Veneira, obrigada, querida. Joyce, eu fico tentando aqui fazer um Ruhu na tonalidade. É verdade. Não tem, né? Não dá, Joyce. Não dá, Joyce. Ela é todo teu. Não dá, é só marca registrada. O nosso caso vai ser engraçada, Joyce. Desanimado. É marca registrada, Joyce. Semana passada eu entrei sozinha, fiquei no barco. É, é, é. A gente ficou tentando, a gente não consegue, porque o Ruhu até o único. Apoio moral. A história Gisela sabia com a gente também. Muito bom estar aqui, muito bom. Olha, meninas. Sempre bom. Assim, super tudo de bom a presença de vocês. E hoje nós vamos conversar aqui sobre essa exposição nas redes sociais. E nós queremos pensar com você o quanto isso pode se tornar de forma impensada, de forma a que você, não refletindo a respeito de toda uma exposição, você se, muitas vezes, se apresenta de uma forma que não é verdadeira, pastora. De uma forma que, é, além, e aí a gente quer pensar isso com as pessoas de casa, né? Até que ponto, todo esse colocar lá na rede social, pastora Márcia, é, eu não tô aqui dizendo que é ruim, não, né? A gente usa as redes, a gente fala das redes, ó, isso tá acontecendo, isso é legal, que bom, mostra o culto, né? É. Tira foto do evento e mostra o quanto a gente tá feliz ali com aquilo tudo. Mas aí, até que ponto? Que limites seriam esses? É, outro dia tinha até um presbítero na nossa igreja, que ele fez justamente uma pregação sobre isso, né? Que foi bem bacana. E ele traçando o perfil de várias pessoas. Fulano, o perfil daquela pessoa, nossa, ela postava fotos de muitos amigos e tal. O outro era só um perfil todo depressivo, todo deprimido, todo pra baixo. E ele ia mostrando, né? E ele ia mostrando as fotos da pessoa, né? Então, tinha uma pessoa que ele falava assim, nossa, eu acordei porque eu tenho que falar mais Jesus pra essa pessoa. Eu tenho que mostrar mais pra essa pessoa o quanto Jesus a ama, pra que ela não fique voltada. Então, quer dizer, traz também pra gente uma percepção. Eu, opa, peraí, se é do nosso convívio, cabe a gente poder falar, poder alertar, né? Que dá pra você traçar o perfil da pessoa, né? É porque tem aquele bonequinho sentindo-se-se. Triste, animada, né, né, né. Mas amiga, é aquilo, né? Até pelas postagens. A vida diz que a gente é como cartas, nós somos cartas. Cartas vivas, né? Amei isso. Somos como cartas. Então, querendo ou não, a gente passa uma mensagem. É. Então, seja nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso escrever, nas fotos, em tudo, a gente tá passando a toda hora uma mensagem. Sim, é verdade. E a gente tem que ter muito cuidado porque existem pessoas nos olhando. Legal. E a gente tem pessoas nos observando. Você tem sido referência pra alguém. É, é verdade. Aí você pode perguntar, Joyce, mas eu... Sim, pro seu filho, pro seu marido, pro seu vizinho. A gente é referência pra algumas pessoas. Então, assim, é hora da gente realmente rever esse equilíbrio. Porque não é que a gente, eu acho, tá dizendo que não é pra ter rede social. De jeito nenhum, duvido que seja essa a questão. Não é pra hoje, não sei se é pra onde você fica falando. Exatamente, por nos tempos. E não é só o que você posta. É o jeito que você posta, é o jeito que você se coloca, né? Aquela sensualidade toda. Porque o ser humano tem muita necessidade de amar e se sentir ser amado. Então, aqueles likezinhos ali, quantos mais likes eu tenho... Hoje, você pode ver que existem situações colocadas nas redes sociais, falando sobre términos de casamento, fazendo acusações às pessoas, absolutamente desnecessárias. E virou uma terra de ninguém, né? Porque você tá atrás de um computador. Você acha que ninguém vai descobrir. Então, você acha que é a tua voz. Então, você vai lá, escreve o que quiser. Oh, oh! Faz muito cuidado com isso. Muito cuidado, exatamente. Hoje, por exemplo, a gente tem uma notícia no mundo da informa do jornalismo. E se você for ver, as pessoas sempre olharam com bons olhos. Aí, em função de uma notícia, já julga um, já julga outro. Gente, vamos permanecer olhando com os bons olhos. Mas, assim, aí eu fico até preocupada, às vezes, quando essa exposição nas redes, ela trata de coisas que são absolutamente, foram íntimas. Exatamente. Assim, onde pode comprometer até, por exemplo, quando, vamos supor, eu prego a palavra, eu levo a palavra, pastora Márcia, pastora Gisela, Joyce e tudo. Aí, de repente, Joyce chega lá, Neide chega lá, briguei com a Gabriela, a Gabriela fez isso. Mas, peraí, isso não é uma coisa entre a Neide e a Gabriela? Estou aqui hipotetizando, tá? Assim, uma questão hipotética. Ah, é... Gente, eu acho isso... Até palavras chulas, eu estou de saco cheio. Isso, desnecessário. É mesmo. Sabe, é uma exposição aí de colocar algo que é seu, que está... Precisa ser preservado, precisa ser cuidado. A boca fala que está cheio, o coração, os dedos, os dentes... Sabe, uma coisa que é muito interessante a gente pensar e revitalizar, mesmo nessa nossa... Nessa nossa realidade, que é a realidade da graça, da nova aliança, é que, assim, é necessário que venha o escândalo, para amadurecer, para tal, mas olha só, ai daquele. É, que seja por você o escândalo. É mesmo. Essa palavra, ela precisa estar... Ela precisa estar norteando a nossa escolha, a nossa posição, pastora. Mas ai daquele. Ei, atenção, seja prudente. Você leva o nome do Senhor. E em que momento, na hora que você está difamando o outro, prejudicando, caluniando, você vai estar embolando o evangelho em tudo isso. E outra coisa, amiga, eu que lido com jovens, eu tenho um sério problema, até tenho ministrado isso para as nossas jovens. Na igreja, usa um saião até o pé, né, usa a roupa. Nossa, nas fotos super sensuais, meninas jovens com as jovens. Eu falo, gente, que mensagem você quer passar. Não parece a mesma pessoa, né? Quem você quer atrair. Que perfil você quer colocar ali, que você vai ver. Então, eu fico assim, gente, nós temos que estar vigilantes, sabe? Assim, tendo muito cuidado com isso, porque nós temos valor. Você não é um qualquer, você tem valor. Então, você está se oferecendo de uma forma, qualquer um chega. E aí, começam, eu vejo muito, pastora, lá entre os jovens, pelo inbox. Oi, linda, as meninas me contam. Tia, veio um cara de não sei como, um pedófilo, não sei o quê. O perigo que é. Olha as tuas fotos, o que você está atraindo. Eu adoro, eu amo isso. É essa assertividade que tem que acontecer hoje em dia. A gente está muito cheio de mais, mais, e é preciso hoje pensar nesse movimento mais acertivo. Eu convido você a estar com a gente refletindo sobre esse assunto. Agora, nós também convidamos a que você ore, sabe? No texto da nossa oração, Jesus convida você a vir a Ele. Venha. Não, 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 mas é que eu estou ocupada. Agora eu tenho que ir ali, acular. Agora eu tenho mais o que fazer. Jesus está dizendo, venha. Ele está dizendo, venha. Ele não está dizendo assim para você, se der na tua agenda um tempinho. Não, Ele diz assim, venha. E se Ele está dizendo, venha, obedece. Ele está dizendo, venha a mim, sabe? Venha a mim, porque eu sei o que é melhor para você. Não, mas é porque primeiro eu vou ver como é que fica ali, eu vou falar com o ciclano, eu vou tomar atitude, eu vou resolver. Jesus está dizendo, antes de ir a qualquer um, você tem que vir a mim. Antes de ir lá tentar resolver no teu peito e na raça, venha a mim. E Ele, esse convite é um convite seríssimo. A gente, às vezes, não obedece esse chamamento de Jesus e vai resolver as coisas sem o alicerce dEle, sem a direção dEle. E aí a gente tem consequências disso. Acontece que a gente, depois que está no meio da consequência do bolo, porque não foi a Ele, aí a gente fica chorando. Mas o legal é a gente ver que não foi a Ele e reagir a isso, agora obedecendo. Agora eu vou, Jesus. Agora eu vou. Ele está te chamando, venha a mim, venha a mim. Venha a mim. Não vamos nos precipitar mais, não vamos perder mais tempo. Vamos ao Senhor, antes de ir qualquer um. Vamos a Deus. Ore. Invista tempo em oração, invista tempo na leitura da palavra, indo assim a Jesus. E Ele continua dizendo assim, você está cansado, você está sobrecarregado? Ninguém vai fazer o que eu posso fazer por você. Olha que coisa linda. Isso é relacionamento com Ele. Ele está dizendo para você que se você for a Ele, do jeito que você está, sobrecarregado, cansado, pensando que eu vou com fulano e o fulano vai me aliviar os pesos. Deixa Jesus ser ouvido agora. Quem vai fazer o que você precisa de alívio mesmo é Jesus. É Ele é que ajuda você. É Ele é que tira esse cansaço de você. Sabe por que você está cansada, amiga? Aqui ouve a voz de Jesus, porque você ao invés de ir a Ele imediatamente, você vai aos outros. Você investe energia em ficar ouvindo às vezes um monte de bobeira dos outros. Vamos ao Senhor. Ele está te dizendo com amor, filha, vem a mim. Eu é que vou tirar de você o cansaço que você tem. Eu é que vou tirar de você essa sobrecarga que você tem. Eu vou dar a você o que você precisa. Descanso. Descanso. Ir a Ele é ir ao descanso. Para onde você vai, fulano? Eu vou para o meu descanso. E aí, Ele quer que você, nessa ida a Ele, aprenda dEle. Porque Ele é manso, porque Ele é humilde. E você vai encontrar descanso, Ele diz. Para onde é que você está indo? Para onde é que você pensa que vai? Eu dizia isso para o meu filho, Isaac, quando eu era pequeno. Ele estava indo dizer, para onde você pensa que vai? Jesus está falando isso para a gente. Ei, filha, para onde você pensa que vai? Precipitada desse jeito. Com a mãozinha na cintura, achando que vai tomar satisfação, achando que vai resolver na tua própria força, no teu braço. Ele está te dizendo, vem a mim. Vem, sabe por que eu vou te dar a mansidão que você precisa para resolver isso? Eu vou te dar a mansidão e a humildade certa, apropriada, para você resolver isso. Aí, quando você for, você vai comigo, você vai sobre as minhas ordens. E aí, você vai acertar o alvo. Vamos obedecer o convite do Pai? Vamos orar agora? Pai, no nome de Jesus, nós acatamos o teu convite. Vamos ao Senhor, vamos ao Senhor. Estamos cansadas, sobrecarregadas de tentar. Pelas nossas próprias forças. Queremos ir a Ti, que vai dar o que a gente precisa, que é descanso. Senhor, a gente quer aprender do Senhor para poder resolver as coisas. A tua mansidão, teu coração humilde, para a gente poder encontrar o que a gente precisa. Senhor, Senhor, agora eu sei que essa tua palavra, o coração da tua filha, está movimentando o coração dela. Ela não se precipitar, ela queria ir sem antes te ouvir. Ela queria fazer sem antes te ouvir. Mas agora, nós, ela, estamos te ouvindo. Nós vamos a Ti, Jesus. Tu é que tens o caminho. Tu é que tens a resposta. Tu é que tens, Senhor, as instruções certas para irmos com o coração manso, com o coração humilde, a fazer tudo o que precisamos fazer. Senhor, eu sei que nessa palavra tem livramento para tuas filhas hoje. Nessa palavra, Senhor, quando tu diz, vem a mim, filha, vem a mim. Nessa palavra tem livramento para a gente, Senhor. Senhor, e eu sei que o coração daquele que te ama está disposto a te ouvir. Agora, Senhor, nós vamos a Ti. Senhor, vamos investir tempo em aprender. Chega de pressa quando, na realidade, nós precisamos é ir a Ti. Tira todo o movimento equivocado da nossa mente, toda a precipitação. E eu te agradeço, Pai, porque essa é uma decisão de livramento. E eu te louvo, no nome de Jesus. Amém. Vem no meu espírito agora, se você obedecer esse chamamento de Jesus. Pega esse texto de Mateus, de Mateus 11, 28. Pega esse texto. Eu vou me dedicar aqui, eu vou ver. O que Deus quer falar comigo aqui? Peraí. Ele está me chamando? Vem a mim? Está vindo no meu espírito. Isso é livramento para você. Ele vai te ensinar como é que você deve fazer. Mas antes, vá a Ele. Já, já a gente volta. A Joyce está tirando selfie, gente, rapidinho, tá? Vai, sabe, rapidinho, que vai estar tirando aquele céu. Carinha de mim, vamos lá. Vai, tira aí, tira aí, vamos lá. Vamos lá na céu. Agora, vai. Carinha de mim, vamos lá. Agora, vamos lá. Vamos tirar o céu. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, não vai pra você. Olha lá. Esse é no ar. Esse céu. É de rede social? Que aqui é assim. Já que é rede social? Já que é rede social. Já que é assunto é rede social, vai lá, vai fazendo. Agora, o que a gente quer é promover o entendimento que ninguém aqui é contra. Isso. Isso pode, né? Ah, claro. Os mecanismos da internet não há, não há nenhum mundo. Amiga, você lembra na minha época? Minha época. Eu lembro que era a TV lá da casa da minha mãe. Minha, se tu falar da tua época, ninguém fala mais de época nenhuma. Não, 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 não. Não, 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 não. Era aquela TV, amiga. A gente ia igual um armário, né? Tá, tá, tá. E tinha gente que falava assim que TV era do diabo. E aí você vai vendo que a tecnologia vai vindo, avançando, e o Senhor usa dessa tecnologia pra expansão do reino. Olha boas novas aqui. Sim, sim. Então, se a gente usar essa rede social pra glorificar Deus, gente, é um instrumento poderoso. Quantas pessoas assistindo o programa Espaço Feminino, quantas pessoas são edificadas, de repente a pastora tuita lá, põe lá um versículo, a gente, uau! Então, assim, gente, é uma ferramenta poderosa, usada, sendo dirigida por Deus e com sabedoria. Exatamente. Então, tudo te é lícito, tudo nos é lícito. É uma forma de você... Mas nem tudo convém. Isso, e é uma forma que você pode usar, eu vejo isso, assim, uma forma que você... Teve uma vez que uma pessoa falou assim, ah, você não tem um processo de bloquear tudo. Eu não bloqueio nada. Isso. Por quê? Porque, assim, o que eu faço e o que eu uso, tanto no meu Instagram quanto no Facebook, porque eu não sou muito tecnológica, não, viu, gente? Sou meio ignorante mesmo, mas nesse sentido. Mas, assim, eu penso em usar para promover o reino de Deus. Perfeito. Eu também penso assim, isso aí. Sabe, para poder, de alguma forma, comunicar a Jesus naquela hora, o amor dEle. Você põe fotos de orquídeas, da praia. Você mostra o amor de Deus, a beleza. Não é? O renovo, muitas vezes, de Deus em me abençoar para que eu ame o que eu faço, dentro do atendimento psicológico que eu faço, no meu consultório. Então, assim, isso, mas isso para poder mostrar, assim, olha só, tá vendo? Deus é que dá força, Deus é que dá força. Eu botei essa semana e falei assim, gente, eu escrevi assim, gente, realmente, era sexta-feira, eu ia ministrar na minha igreja no sábado. Começou a me dar uma dor de barriga de nervoso. Começou a me dar uma dor de barriga de nervoso, porque a gente fica, amigo, temor e tremor, né? Quem vai ministrar, às vezes, a gente fica meio tenso. Quem ministra, sabe? Sabe? Gente, eu gosto, eu botei assim, ai, meu Deus, já começou a me dar uma dor de barriga de nervoso. Ai, papai, me ajuda. Botei assim de brincadeira, botei. E teve gente que, porque às vezes é importante, porque as pessoas acham que a gente chega, que a gente, oh, 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 não é, gente? Total dependência. É no temor e tremor, entendeu? Achar que a gente vai, não é. Então, o que dói lá, dói aqui também, entendeu? Você vai ministrar na sua igreja, vai orar, vai alguma coisa, te dá nervoso, a gente também, então a gente passa por isso. O que eu vejo também é que muitas pessoas só querem mostrar glamour, né? Aquelas fotos daquele... A foto no iate, né? A foto no iate, pegando aquele avião pra Hollywood, viajando, tá no aeroporto, sabe? Aquela coisa assim. Que é mostrar muitas vezes uma vida que não vive no dia a dia, mas é uma falsa realidade, uma coisa que... A gente tem uma amiga que eu falei pra ela, tem uma amiga que ela se abre mesmo. Mas ela começou a botar umas fotos, pastora, e assim, e assim, umas roupas coladas. Aí eu falei assim, Marcia... Não, não tá ligada. Ah, não. Ela não foi mais mico do que eu em cima do skate com o João. Não foi mais mico do que a criança que eu ali me senti. Aquela que eu sei que você era olímpica. Estamos vivendo momentos históricos, vivendo momentos históricos. Porque aí essa pessoa que eu tô falando não teria necessidade de botar isso pra nada, pra receber, não sei quantas curtidas. Eu falei, tá muito esquisito, não combina com ela, é uma mulher de Deus. Tem alguma coisa errada. E ela já sabia, mas não falou nada. Aí depois eu conversando com ela, na hora que a gente tava orando junto, ela começou a falar, quer dizer, tava num momento de grande, assim, ela tava num momento de rejeição. Então ela botou aquelas fotos, porque sabe quando você tá se sentindo assim, muito... Às vezes é o contrário, né? A pessoa põe uma foto maravilhosa, que tá se ajudando no lixo. É. E ela falou isso pra mim no futuro. Não pode ser do salto, né? Aí eu falei assim, eu estranhei tuas fotos. Começou a botar umas fotos. Mas por quê? Porque quer mostrar, quer ver, né? Aí depois, aí eu já parei com isso, já vou parar. Mas amiga, sabe uma coisa? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. A gente sente. O Espírito Santo fala. Fala. Ixi, na hora que a gente vê... Porque eu falei, não como. Na hora a gente vê que não tá legal, né? A gente tem esse discernimento. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Ter cuidado muito. É, e uma vez... Mas quem não tem, né, pastor, esse discernimento como eu tive de depois poder ter um jeito de conversar, já vão falar mal dela. O que que pode? Ué, mas como é que pode uma pessoa assim, com uma roupa assim, com o lado assim, entendeu? Uma vez a gente, eu, o Dan, a gente foi na Disney e assim... E eu sou, adoro montanha-russa, adoro engenharia de casa, adoro. E assim, eu e ele, né, ele assim... A gente se divertiu muito, né? E o Dan, ele tem mania de fazer assim com a mão, assim... É rengue-luz, não é aquela no sinal, é o outro... É, mas ele tem mania de fazer assim com a mão. Aí, um monte de gente, eu postei e ele fez assim, a gente fez uma foto juntas e aí um monte de gente criticando, sinal de diabo, não sei o que... Não sabe nem o que é o sinal de diabo, é o outro. É o outro. Ai, que absurdo, não sei o que, não sei o que lá. Aí, é o seguinte, aí... Aí, vai orar e cuidar da tua vida, rapaz. Por aí, eu já falava, você me paga o meu chão. Não, mas a ideia é assim, é o seguinte, é que muitas vezes a pessoa também está fazendo alguma coisa e que ela não está na malícia, né? Porque o Dan, o meu esposo, é alguém assim que ele, sabe, ele não se ligou, ele estava ali na descontração, né? Livre, ligando. Então, você vê, né, que você testifica da pessoa que... Claro. E muitas vezes a forma como o outro interpreta isso e aí que a gente está fazendo nessa reflexão. É uma forma que é sobre um olhar, um olhar que nem Tito, capítulo 1, versículo 15. Para os impuros, tudo é impuro. Então, você olha aquela foto, você teve a maior das boas intenções, mas a pessoa... Aí, vê logo a maldade. E assim, como as pessoas usam a rede social para maltratar os outros, né? Eu me lembro agora do depoimento da Rafaela Silva, aquela judoca, que ganhou a medalha de outro, da outra vez, quando ela acabou o Londres, que ela perdeu, como ela foi achacoalhada, ela chegou a pensar em desistir, de competir, porque tão mal que ela ficou, que arrasaram, chamaram de tudo, que ela... Quer dizer, e ela desanimou, chegou a falar, não vou mais lutar, não vou mais competir. Por isso que ela deu a volta, o que a gente está falando aqui, foi tão brilhante assim, a volta dela por cima, porque ela, assim, pediu forças para adiantar continuar, porque ela ia parar de tanto que ela foi humilhada e xingada na internet. Amiga, eu quero, e é bom lembrar que agora existe uma lei chamada Carolina Dikman. É verdade, é assim, eu sei que é. Você não pode sair fazendo, falando que quer, não, não é bem assim, não. E as pessoas... É bom as pessoas saberem disso em casa. Você não pode chegar e falar assim, a pessoa é... ou tem um problema, né? Você não pode. Eles podem te enquadrar, conseguem o IP da tua máquina, chegam até você. Então, assim, não fica achando que você vai estar imune por trás de um computador, você está achando o rei ali no seu universo. O que você pode fazer para eu me lembrar? Falar qualquer coisa, não é assim. Ultimamente, ultimamente, nas mídias, a gente teve aí um casal que ficou numa turbulência e ela dizia umas coisas, ele foi, se defendeu de si ou outras, e chegou gente comigo e falou assim, você não vai fazer algum tipo de observação sobre isso? Primeiro lugar, não, não tenho nada a ver com isso. Isso. E segundo, eles devem se entender, isso não é problema nosso, é deles. Isso, do casal. E outra coisa, expor aquilo, eu, Márcia, agora falando sobre o meu ponto de vista, sobre aquela situação, eu entendo assim, expor aquilo, aquela exposição é que estava problemática. Claro. Entende? Eu acho que jamais, eu acho que desnecessário. Desnecessário aquela exposição, acho que aquilo devia ser resolvido sobre outro fórum, numa coisa muito mais particular, num lugar muito mais particular. Lógico. É, daquela maneira. Então, eu percebo que esse é um dado que a gente deve olhar e para aprender, né? Para aprender a não fazer uso das redes sociais com um movimento de exposição assim inadequada. Mas esse é que é o problema, amiga. Nós estamos vendo dias em que o homem quer ser o centro e no meio góspel nós estamos perdendo completamente a visão. Sem Deus, total. É verdade. O meio góspel está muito corrompido. Nós estamos esquecendo que nós não somos nada sem Jesus. É ele na frente, é ele. Igual uma faixa, Jesus. Sem o centro de Jesus. É até interessante o que você está falando, Joice, que eu gosto de alguns cantores e tal, mas eu tenho me chocado, que eu falei, não, eu não consigo mais nem acompanhar, porque aquilo ali foge de tudo que eu acredito, entendeu? Você vê a pessoa colocando o Senhor lá atrás, se projetando na frente e as pessoas acabam indo pela pessoa e não indo pelo verdadeiro motivo, que é Jesus. Porque o ser humano, amiga, ele tem, ontem eu estava lendo, né? Estava lendo lá em Osé, o ser humano tem um perigo para a idolatria. Nossa. Aí o Senhor fala, eu não quero sacrifícios. Ele vai pela pessoa, não vai pelo Jesus. É, vai pela pessoa. Aí o Senhor quer, eu não quero sacrifício, eu quero o seu amor. O Senhor quer o nosso amor. Aí diz lá embaixo, só que vocês se voltaram para os ídolos. O Senhor falando lá em Osé, vocês. Vocês foram lá para baixo. E a canção não vai tocar o teu espírito, vai tocar a tua alma. Ainda é a língua da alma, você está ali idolatrando aquele que está cantando, mas não foi passada realmente. Teve uma vez que um cantor estava aqui e a gente, o Ronaldo Santos, que ele é super tranquilo e tal, e ele estava aqui louvando ao Senhor com a gente e uma pessoa ligou e disse que estava com uma situação de um neto que estava morrendo e o médico atestou que tinha morte e quando ela estava, e de repente ela saiu, recebeu a notícia e saiu e começou a escutar a música do Ronaldo Santos e foi a música do Ronaldo Santos que curou, que fez, que aconteceu, na hora eu cortei, na hora. Eu falei, não, 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 para tudo, para tudo. Ronaldo, aguenta as pontas aí. Não tem nada a ver com o Ronaldo, minha querida. Isso tem a ver com Jesus. Isso foi. Quem curou o seu neto, quem trouxe a vida a ele de novo, foi Jesus. Isso. Então assim, mas eu vou pela raiz. Quero encurocar nós. Não, porque, gente, essa coisa... Eu estava vendo em casa, amiga. Eu estava vendo em casa esse programa. Eu sou desde o meu trabalho. Essa coisa da gente ovacionar as pessoas e colocar as pessoas no lugar de Deus, está muito claro isso. E nas redes sociais a gente tem se movimentado e há um empurrão para ovacionar e adorar. Gente, é só a glorificação do eu. Tem criaturas, nem Salomão, em toda a sua glória. Tem, assim como são as criaturas, são as pessoas, né? São as pessoas. Gente, a pessoa, você vê lá, é só a glorificação do eu, é só caras e bocas. Aí quando não dá para colocar uma imagem dela, ela duplica a imagem, a pessoa duplica a sua própria imagem. Eu já vi quatro. Eu fico pensando, será que é o meu óculos que não está mais funcionando e eu estou ficando vergonha, porque para uma só está bom, uma para quatro, cinco, você é a mesma pessoa, a mesma cara. E não, mas eu estou aqui até brincando, mas é porque a gente tem essa tendência e a gente tem que ter cuidado com isso. Amiga, o nosso papel aqui é mostrar para essas pessoas que o foco tem que ser o Senhor, que é aquele que tem tudo que a gente fala. Em tudo. Em tudo é o Senhor, porque se o Senhor, você está num culto, pode estar maravilhoso, mas se a presença de Deus não for real, aquele culto não tem sentido para mim. Às vezes você vai num lugar tão cheio, estou falando de experiência própria, você vai num lugar bombando, mas e o Espírito Santo? Cadê? Ó, nos luz longe dali. Aí você vai num lugar simples, a presença de Deus suave, doce, entendeu? Então a gente tem que estar atento para essa presença, para esse movimento do Espírito Santo que gera em você transformação quando você ouve aquela canção, né, que é feita por homens. É até um testemunho que você dá para as coisas. Não parece nem culto. Aí parece mais você do que realmente aquele que te trouxe a cura. O que ele fez, né, o que ele operou. A gente não está aqui recriminando a que você simpatize com pessoas, a que você goste de pessoas. Não, não, não. Goste mesmo de pessoas, ame as pessoas, siga. Com Rioris. Vai lá, participe daquelas páginas, daquelas páginas que são, que te edificam, que ajudam você. Eu, por exemplo, eu não sigo todo mundo. Por quê? Porque vai me edificar? Vai me abençoar? Ou vai ser só para encher linguiça? Entende? Assim, eu acho que a gente precisa ter esse critério. Está perto. Sigo pastorinha. Pastorinha tem sempre lá uma coisa boa. Sigo Joyce, pastora Márcia. Por quê? Porque a gente tem um processo que tem alguma coisa que edifique. Está edificando? Exatamente a palavra. Antes de colocar alguma coisa, isso que eu estou colocando aqui, vai edificar a vida de outra pessoa, sabe? Vai, tipo de reação. Como é que eu quero que as pessoas vejam o meu perfil na rede social? Como é que elas vão me ver? Qual é a imagem que eu estou passando? É de alguém que edifica? Essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada, que foi uma formatura do meu irmão, né? Uma coisa que ele conseguiu e tal. Só que a gente estava tão feliz, pastora, mas tão feliz que a gente não conseguia conter a alegria. Aí a pastora dizia, toda hora que eu botar, aí a minha cunhada me deu uma foto, aí eu botei uma foto da família, depois eu botei uma foto, aí a pastora dizia, parabéns de novo, aí falava a Fernanda, né? Mas por quê? Porque a gente estava tão alegre, aquilo não era para mostrar para ninguém, mas era a alegria do nosso coração e mostrar para ele assim, ó, a gente está orgulhoso de você, valeu a pena você se esforçar, e ele é gordinho, né? Então tinha prova de corrida, ele não conseguia, ele fazia dieta, corria, corria, conseguiu passar, então houve todo um processo para que ele chegasse até ali. Então nós, como família, estávamos orgulhosos daquele momento, sabe, irmão? Aí toda hora postava, aí toda hora eu postava, minha irmã postava, então se você dá para mim, eu parabéns de novo, eu parabéns de novo. Agora, amiga, eu queria dar uma palavra aqui para as mães. Ah, perfeito. Porque assim, eu tenho uma criança de três anos e o João, ele já é todo tecnológico, ele já sabe mexer, já sabe trocar, já sabe não sei o que, ele fala, Jesus, tem coisa que ele fez que eu falei, como é que ele fez isso? Eu não sei. Ele é uma maior falta para o Alexandre. E assim, nós temos que ter muito cuidado com o que nossas crianças estão vendo. E essa semana isso me alertou muito. O João, eu canto musiquinhas para ele e tal, músicas da igreja e tudo, ele conhece, ele sabe. Mas se a gente não perceber, os nossos filhos estão começando a encher o coraçãozinho deles com coisas que, gente... É, totalmente desnecessárias. E aí eu comecei a botar uns vídeos para ele, né, evangélicos. Ele diz, ah, mamãe é chato, falei, filho, vamos filmar um azul ou um outro aqui. Porque, gente, isso é muito sério. Porque daqui a um tempo, nossos filhos já vão estar andando com as suas próprias pernas, né, fazendo as coisas dele. E a gente tem que começar agora a prestar atenção no que nossos filhos estão postando, o que nossos filhos estão vendo. Não dá, gente, para deixar solto. Em todas as idades, né, Jorge? Só na idade de João. Até nas idades adolescentes, principalmente, a gente tem que estar de olho. Outra coisa que a gente tem que ficar muito atento com a rede social é o perigo, porque eles botam para todos os lugares que eles vão, né? Indo para a academia. Aí bota lá a foto. Eu já soube de um caso de um policial que ele depois... É um caso verídico. Ele acompanhou essa jovem, chegou onde ela estava na escola, depois falou assim, o Chico procurou. Ela falou assim, estou aqui, eu sou um policial, mas você coloca toda a tua vida na internet. E colocou para ela e para o pai dela, porque era para um alerta. Agora tem um programa... Porque eles colocam em todos os lugares que vão. Tem um programa americano que eles fazem... Essa é uma proposta, assim, real. Eles entram... Os pais entram em contato com eles e eles colocam uma pessoa para acompanhar o filho nas redes sociais. E os pais autorizam, se houver uma intervenção bem drástica, os pais autorizam que aconteça. Então, assim, eles vão e, de repente, entram naquela rede daquele adolescente, daquela criança, e aquela criança começa a se expor mesmo ali. Expõe mesmo, verdade. E o cara entra... O cara ou a mulher entra em contato para marcar o encontro e a criança vai. Oh, meu Deus. O adolescente vai. E a mãe dizendo que ela não vai, que ela não vai entrar. Isso é sério. E aí, quando a criança vai, assim, marca num determinado lugar, a criança vai, entra na casa da pessoa e tem ali uma trama, claro que, promovida, montada para fazer a criança se tocar naquela realidade. Aí entra a pessoa que ela está pensando que é a que ela está esperando, entra uma outra pessoa e vem falando, você está esperando o quê? O fulano e a criança não sabe o que fazer, quer ir embora, mas agora não vai, agora você vai ficar. Olha, o medo. E aí, em seguida, a criança começa a chorar e se desespera, os pais entram e falam, por que é que você veio? O que é que está acontecendo com você e tal? Você não está vendo que você podia correr o risco, isso aqui é planejado e tal, não sei o quê. Miga, uma amiga minha, isso é fato real, minha amiga, o filho dela tinha esses joguinhos na internet, esses jogos na internet, podem entrar outras pessoas. E ele devia estar com os seus oito para nove anos. O cara entrou e falou assim, me acessa no privado. Aí, inocente, né, foi lá, o assessor falou assim, acessa a câmera, tira a sua bermudinha, tira a cueca. Gente, era um pedófilo. Eu sei muito isso. Como ele começou a achar esquisito, ele chamou a mãe e a mãe veio. E aí, a mãe, pela minha amiga, deu um ataque lá. Graças a Deus, que é um menino que tem uma intimidade com a mãe, que viu uma coisa esquisita. E quantos que não têm intimidade com a mãe para falar? Quantos que não têm abertura com os pais e vão entrando num mundo obscuro. É um mundo obscuro. Então, gente, vigilância, muita vigilância. Muita vigilância, qualquer idade. A ideia hoje aqui é pensar essa exposição, é pensar o formato de tudo isso, a forma como estamos lidando com tudo isso também e uma reflexão muito sincera, né, muito profunda. Se é hora de mudar, essa hora tem que ser agora. Fatos que marcam a nossa vida, a gente busca compartilhar com vocês. Dá uma olhada. Ah, é muito bom fazer esse fato que me marcou, porque é sempre coisas recentes, né? Eu estive conversando com uma pessoa esses dias e falando de algo que me marcou muito no passado e que poderia, talvez hoje, interferir no meu presente. E à medida que a gente ia conversando, eu fui falando com maior naturalidade, foi uma coisa séria, foi uma coisa bastante grave, mas eu fui falando com naturalidade sobre aquilo, porque eu conheci Jesus logo um dia antes disso acontecer comigo e eu comecei a entregar minha vida e ser dependente de Deus até o dia de hoje. Então, o que eu quero trazer para você nesse dia, nessa tarde, nesse fato, independente do que você tenha vivido, Jesus, Ele traz essa leveza, Ele traz a cura no teu coração, Ele te transforma, Ele faz você ficar livre, como um pássaro ao voar mesmo. A marca existe, a cicatriz existe, mas não existe mais dor naquilo que você está fazendo. Não existe mais dor naquilo que marcou muito a minha vida no passado, né? E esse passado, ele não interferiu no meu presente, porque eu continuo sendo uma pessoa alegre, uma pessoa viva, uma pessoa cheia da presença do Senhor, porque eu faço todos os dias da minha vida, a razão da minha vida é o Senhor na minha vida. Então, eu quero convidar você a Jesus ser a razão da sua vida. Buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Não deixe que as coisas inúteis ao seu redor tirem o brilho da alegria de Deus em você. E nós temos visto tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas passando por dificuldades, esquecendo de que o dono da sua vida é o Senhor, que a motivação da sua vida é o Senhor. Não é igreja A, B, C. A motivação da sua vida é Jesus. É Ele quem te dá vida, é Ele quem te dá alegria, é Ele quem te dá paz, é Ele quem faz você fazer uhul o tempo todo. Tudo é para Ele, para a glória dEle. Então, não fique apercebido das coisas ao seu redor. Deixe aquilo que não é bom para lá e viva para o Senhor, porque Ele é que vai dizer. Márcia, vai para a esquerda, vai para a direita. Siga em frente, siga em frente. Siga para o alvo, prossiga, prossiga. Porque a sua vitória já foi garantida na cruz do Calvário, através do meu Filho. Então, queridas e queridos, hoje, você que está ouvindo isso, não deixe que marcas do passado te aprisionem lá, mas vive essa liberdade que Cristo Jesus trouxe para mim e para você, através da cruz do Calvário. Amém? Nós chamamos o break e voltamos já já. Engraçado. Voltando com o nosso espaço feminino e hoje, nesse nosso Conversa de Mulher, nesse nosso programinha de hoje, a ideia é a gente pensar que essa exposição nas redes sociais. Então, assim, se você quiser entrar em contato na nossa página, dá uma olhadinha lá. Se você quiser estar com a gente aqui no programinha, na hora da chamadinha, diz que quer vir. E, assim, vem livremente participar aqui do nosso Conversinha de Mulher. Uhul, tem lugar para ver. Aí você vai ver o Uhul da Joyce de perto. Vai sentar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai poder fazer um selfie com a Neide Pires. É engraçado que a gente foi numa igreja e foi lá na Casa de Juração, na maratona, aí as queridas lá vendo a Neide. Neide Pires! Todas íntimas da Neide. Todas íntimas da Neide Pires. Ninguém conseguia falar com a Neide. Todas íntimas da Neide Pires. Muito esquema. Mas, pastora, a gente sente intimidade também, né? Porque a gente está aqui e a gente não conhece vocês. Mas a gente sabe que vocês estão aí. Então, quando vocês chegam a gente, a gente abraça como se já fosse íntimo. A gente tem pensado, e eu tenho dito isso aqui para vocês, o seguinte, que esse lugar, ele não é, assim, um talk show, um lugar de entretenimento aqui. É um culto. É isso que é verdade. E eu achei tão interessante que uma querida disse assim nas redes sociais, esse é o meu culto. Ai, que lindo. É o culto que eu faço, o culto que eu recebo dentro da minha casa. Eu achei lindo isso, porque é realmente um lugar de adoração, né? Ao Senhor. Sem dúvida. Então, assim, hoje pensando sobre redes sociais, gente, eu queria, ainda nesse movimento aqui de refletir sobre isso, pastora Gisela, pensar assim, o quanto muitas vezes a gente foge da realidade, né? Foge da verdade na rede social. E não percebe, né? O quanto você está passando uma imagem que não é sua. pessoa, e eu tenho visto pessoas que elas, às vezes eu estou olhando, elas estão vendo o perfil de muitas pessoas que elas nem conhecem, mas vivendo, se frustrando. É uma forma do inimigo entrar na sua vida, na sua mente, para trazer, olha só que você não tem isso, você não é tão bonita assim, não sei o quê. E eu vi jovens que estavam assim, junto com a minha filha. Mas, onde é que vocês estão entrando? Mas, gente, vivendo isso. E você volta lá, vê as amigas, fica ali fuchicando para saber e não sabe como que cada uma está recebendo aquilo. E o inimigo está entrando de aniformes, né? É. Entendeu? E muitos veem o seu sofrimento que você põe lá, com algum, sei lá onde a gente viu isso, né? Comendo pipoca. Comendo pipoca e olhando. Realmente, o sofrimento do outro. Então, é muito sério. Fora toda a divagação que você faz na sua mente, entra na sua mente que você devia estar fazendo academia e não faz, porque tem um grupo lá emagrecendo, o jantar, que o pessoal entra e fica preocupado. Aquela já conseguiu, olha só a comida que ela está comendo, ela postou a comida, que não sei o quê. Fica um desespero, uma ansiedade. A roupa, a comida, a vida, sem tudo, né? E mal sabe você que está mostrando o seu corpo lá, entendeu? Quantas mensagens estão indo. Nós somos lavadas e remidas pelo sangue de Cristo, mas você tem que vigiar. Nós temos que orar e vigiar, não é? Então, a gente faz muita besteira. A sua família também. E na realidade, pode dividir por três, por quatro, por cinco, por dez. Não é nada daquilo que está passando ali. Agora, amiga, uma coisa boa. Eu encontrei uma amiga minha de tempo de segundo grau. É isso, sim. Tem coisas. Aí eu orava. Senhor, eu não consigo achar a minha amiga Patrícia Lacerda. Eu não consigo achar essa... Amiga, quando eu entrei, eu falava, eu não acredito que eu te encontrei. É verdade. Mas ela não é evangélica, mas assim, eu amo. É, mas isso aí não é uma exposição, né? É uma exposição é uma coisa exagerada, né? Às vezes, Deus coloca a gente. Você pode encontrar pessoas que depois você vai sempre influenciando elas. Vai sim, vai. Não, Jesus, quando eu lançar o CD, eu vou convidá-la para a gente para ir. Então, assim, a semente vai ficando. Então, se você puder plantar o bem, se você puder falar do Senhor, né? De forma... As pessoas estão sedentas, gente. A sede de Deus. É, assim como a gente olha e sonha o sonho da outra e se frustra, mas também tem... Dependendo do que você coloca no seu Facebook, você lê, né? Isso. Ai, dá aquele balde, tem vontade de voltar. E, amiga, e outra coisa. Existem pessoas e quando você vê a outra prosperando e sendo abençoada, você fala glória... Não, amiga. Sendo pessoas que nós amamos, se você tem a vida de Deus, tem você. Sim. Você se alegra com a alegria. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Se você tem a vida de Deus. Agora, se você não está bem com Deus, você vai ficar um baita invejoso. Ai, meu Deus, outro está tendo isso, não tem. Entendeu? Mas, às vezes, você põe uma coisa com naturalidade e a pessoa olha aquilo. Nossa, olha lá, está querendo aparecer. É o coração mesmo. É o coração. É o coração. É. E Márcia, capítulo 1, versículo 2, diz assim como são as pessoas que são escrituras. Brincadeiras, está lá no pneu. A minha filha achou há pouco tempo uma amiga dela do jardim, que está em Portugal. Ai, que massa. E agora estão se correspondendo, né? Estão se falando pelo Facebook. Ela ficou tão feliz que ela sempre perguntou, não sei mais estar essa amiga. Foram muitos amigos, sabe? Iam morrer para morar no sul, depois agora está em Portugal. E se encontraram e estão se falando e estão assim, sabe, conversando com uma... Sabe, a Gabi, ela fez psicologia, ela está fazendo psicologia. Ai, que legal. E troca ideias. Uma coisa muito legal. Tem coisas ótimas na rede social. A gente tem que aproveitar para fazer... Aproveitar as coisas boas na rede social, né? Então, olha, a Bíblia, ela é a grande palavra e é porque é a palavra do nosso pai. Ela só é grande porque é a palavra do nosso pai. E assim, a Bíblia diz assim, Paulo dizendo a todos nós, nos convidando a examina tudo e faça o quê? E retenha o bem. E o negócio é que a gente não retenha o bem. A gente fica retendo um monte de... De rurubelice. Não é? De rurubelice. Sabe, o salmista no Salmo 119, eu já trouxe esse versículo aqui, eu repito ele para você. Salmo 119, versículo 34. Olha, Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis. E perdemos muito tempo também, essa questão de tempo é muito séria. Olha, às vezes eu questiono até a espiritualidade nisso, que Deus me perdoe. Por exemplo, quando a gente coloca as fotos do chá, é para todo mundo ver que foi bom ter ido. E quem trabalhou gosta de ver que fez aquilo tudo, né? As pessoas gostam de copiar as formas. Mas o que eu tenho visto muito é assim, olha, filme, ainda mais agora que você pode filmar o culto ao vivo. Olha só, melhor culto, venha para cá porque Deus está aqui, não sei o quê. O pessoal está ali. Então faz tanta propaganda, olha, aqui Deus opera, porque aqui Deus, não sei o quê. Eu falo, ai, Senhor, desvia, desvia meu olhar. Ah, tem que tomar muito cuidado com isso. Uma competição boba, né? Tudo é bem? Competição boba. O que a gente faz? Procura a igreja. É de tribo. Não é de tribo. Não é de reino. No nosso grupo das Mulheres em Vida, tem mulheres de outras denominações. Não tem isso. Como é aqui, né? O culto para todos. Para todas as mulheres. Porque o centro desse culto é Jesus. E essa exposição não faz bem. Porque há uma rixa, entendeu? Aí eu vejo um pastor falando, tá vendo fulano? Tá fazendo isso. Tá botando. Aí eu sempre falo assim, ó, você tá botando muita propaganda porque a coisa não tá tão boa assim não, entendeu? Verdade. É porque assim, olha gente, é pedir mesmo a mesma oração do salmista que a gente tá fazendo. Que sim, ó, desvia os nossos olhos das coisas inúteis e nos faz enxergar os planos que tu tens pra nós. Isso significa o quê? Vamos lá para a versão. É tirar o olhinho do Facebook e pegar e botar o olhinho na palavra. Mas olha que coisa interessante. É, porque às vezes o olho fica... Você já reparou? Tem gente que gasta tanto tempo no Facebook. Nossa, surpreende. E detalhe, não leia a palavra. Isso, eu ia falar isso. Fica com a vista cansada do Facebook. Esse versículo que fala, é buscar meio que não, buscar de todo o vosso coração. A gente tem que buscar... O tempo que você tá lendo o Facebook é o tempo que você tá buscando o Senhor. É que Deus já estiver revelando os segredos dele. É que você tá crescendo, né? Isso não significa que a gente não vai, a gente vai, a gente curta. Mas você tem que ter aquele tempo reservado pra isso. Nós somos livres, nós não somos mais escravos. Exatamente. A gente tem que ter essa mentalidade de que nós somos livres. E sempre o inimigo vai querer nos prender, tentar prender a gente com alguma coisa. Joyce, eu tava lendo minha leitura bíblica dessa... No início dessa semana, e o texto bíblico que caiu, de Marcos 14, tem o Senhor Jesus falando assim, Vigiai, orai, para que não entreis em tentação. Aí eu fui, eu gosto muito de ficar com várias bíblias assim, que eu gosto de estar olhando. E eu fui lá numa que tem a possibilidade do original, de você ver o original. Aí diz assim, você tem que ficar, se aperceber, o vigiar é se aperceber, se dar conta, prestar atenção, orar, né? O falar com Deus. Aí, para que não entreis em tentação, é para que o tentador não te domine. Uau, lindo! Então, para que o tentador não te domine, vigia, presta atenção. Fica legal. Perfeito. Para que o tentador não te domine, não te segure, não segure a tua mente, não segure as tuas emoções, não domine você, coloque você sobre as rédeas dele, ora e presta atenção, vigia, se dá conta. Amiga, e nós fomos do lar rapidinho, vamos acabar do lar, quantas vezes tem louça para lavar, tem casa para arrumar, e a gente está lá sentada na frente do computador, tem um monte de coisa para fazer. Nosso primeiro ministério é a nossa casa. Não, gente, eu estou falando porque eu sou do lar, entendeu? Então, eu tenho que mandar a minha real, eu sei que tem muitas amigas em casa também. Quando eu vou ver, eu falo, gente, está repreendido ficar agarrado nesse negócio aqui. Não é porque a gente se deixar, a gente vai uma, duas horas, e é um tempo precioso mesmo. Temos que ficar ligado. E é por isso que a gente aqui quer compartilhar com você a palavra. Vamos então aos versículos de hoje, pastora Gisela. É, porque pensai nas coisas que são de cima, mantenha sua mente nas coisas de cima, e não nas que são da terra, porque morrestos, e a vossa vida está escondida, e a gente fica se revelando ali, com Cristo em Deus. Colossenses 3, versículo 2 e 3. Ô, Coisão, essa palavra é de vida escondida, né? É muito linda, hein? E quem que se expõe? Pois é. Coisa linda. E por que isso? Para tomar conta dele, Jesus. Vamos então, pastora Márcia? Vamos. Dedique-se à oração. Ah, maravilhoso. Estejam alertas e sejam agradecidos. Colossenses 4 e 2. Se você está em oração, você não está perdendo tempo. Olha o convite, dedicação à oração. É mesmo. Palavra é linda, né? Perfeito. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de Deus? Neide Pires? A pastora Gisela falou, olha que muitos pegam assim, entram na rede social só para mexer, para fofocar a vida do outro, né? E é um pouco isso, mexeriqueiros para é segredos, mas a pessoa séria é discreta. Verdade. Provérbios 11 e 3. A palavra tem resposta para tudo. Mexeriqueiros não fomos nós que inventamos, existe uma palavra para nós. Ninguém está descobrindo a bota, não. Como ela disse, vai entrando no Facebook, faz a vida de um, de outro, com a pessoa que você não quer ver a vida. Então você percebeu a vida da pessoa mudando, assim. É. Só Jesus. Agora, Joyce Bernardo. Vamos lá. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6, 12. Não me deixarei. É o tentador. Deixar o tentador te dominar. Nossa. Perfeito, hein, Joyce. Não cair em tentação é não se deixar dominar. Está vendo como a palavra precisa. Nós precisamos, assim. Eu, se fosse você, faria assim esses... Eu gosto de fazer isso. Estou convidando você a fazer o que... Assim, fazer esse cruzamento de versículos, sabe? Pegar aquele versículo, juntar com esse. E fazer uma linha de caminho de libertação. Tremendo. Vamos para o intervalo Libertinhas da Silva. Então, já. A pastora Gisela, ela entra no bloco cantando. Estou no plastia. É. Vou chamar você para fazer esse... De que não tiver, eu faço. Ele tem que pegar antes de entrar o bloco. Só que ela fica... Olha, é bom demais ser a companhia de vocês aqui. Amém. Saber que vocês se dedicam a poder contribuir, acrescentar na vida de tantas queridas, que muitas vezes a gente nem sabe, mas estão sempre perto da gente. Obrigada pelo seu amor, pelo seu carinho, por estarem com a gente nesse espaço. Meninas, encerramos assim mais um espaço feminino. Bom demais ter vocês. Vocês, sem esquecer de uma coisa, não deixa de ir para a igreja. Ficou meio assim para você entender. Beijo no coração, fica com Jesus. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Legenda por Sônia Ruberti